Tá gravando? Tá gravando? Fala galera, seja muito bem-vindo aqui no canal. Seja muito bem-vindo, mas antes de mais nada, como sempre, eu peço você a gentileza para se inscrever no canal. Se inscreva, não se esqueça que ajuda muito a gente a estar fazendo conteúdo aqui no dia a dia. Todo dia que estou fazendo conteúdo para você, se inscreva, ativa o sininho e dê seu like. Dê seu likezão lá que ajuda muita gente aqui fazendo conteúdo aqui diariamente aqui para você. Seja sol, seja chuva. Hoje começou a chover, agora peguei a moto, vou sair, vou pegar uma chuva aqui forte agora na hora de ir embora. Todo dia aqui com a nossa voa do ZBS, rodando para cima e para baixo. Seja sol, seja chuva, é como eu falo, né gente? Não acredite em mitos, tá? Mito, procurar mito no dicionário. Não existe, tá? É coisa que não existe. Então, procura aqui a realidade. Com a realidade, estou andando com a minha moto aqui todos os dias, tá? Cuidado, cuidado com fake news, tá bom? Hoje é muito importante o vídeo de hoje, passar muita coisa interessante para vocês e importante de fontes seguras, tá? Não fonte de vozes da cabeça aí de um ou outro, não, tá bom? Aqui realmente a gente procura tudo direitinho para passar para vocês, tá? Tá bom? Pode acontecer um erro? Pode. Pode acontecer um erro, tá? Natural. Um erro de informação, pode acontecer, mas a gente vai estar aqui, como esse vídeo de hoje, para passar para vocês direitinho tudo o que se passa com a realidade, na realidade, tá? Fica muito ligado no vídeo de hoje, que realmente é muito importante, tá bom? O vídeo de hoje é muito importante para vocês, galera, para todo mundo, tá bom? Vídeo aí para desmistificar e para acabar com mitos, tá bom, gente? Antes de mais nada, como sempre, né? Eu peço a vocês que vai comprar sua Volt, seja EV1, ou seja a EV1 Sport, né? Ou seja a EVS, utilize o cupom Cashback Warley 1, tudo em letra maiúscula, um numeral no final, porque aí você vai estar conseguindo 1% do valor que você pagou de volta para vocês. 1% do valor que você pagou volta de volta para vocês. É simples assim. Comprou na loja? Vai na loja, anda na moto, vai ser muito legal. Anda na moto que você vai ver do que se trata, mas está distante, né? Vai comprar pela internet? Também não tem problema. Eu comprei pela internet, eu compro pela internet, indico também, então utiliza nosso cupom Cashback, tá? Utiliza nosso cupom Cashback, na internet também, o Warley 1 e receba 1% de volta para vocês. Muito importante, não se esqueça, tá? Porque é como se você estivesse jogando dinheiro fora, né? Pega 1%, por exemplo, o valor aqui, só de exemplo, né? 20 mil. Pega 20 mil, dá 200 reais. 200 reais é como se você estivesse jogando fora. Como se estivesse jogando a lata no lixo, né? Rasgando, é só usar o Warley 1, tudo em letra maiúscula, além de ajudar a gente aqui, que vem correndo muito atrás aqui, aqui para vocês, incansavelmente, tá? A gente vem trabalhando aqui incansavelmente para vocês, tá? Fazendo o possível e o impossível aqui para vocês, para trazer a notícia toda aqui para vocês. Então, fica ligado, vai comprar sua Volts, utiliza o Cashback e ajuda a gente, tá? Isso vai ajudar muito a gente aqui no canal. A Volts está sem grana para comprar baterias? A galera que trabalha na Volts está sem receber o salário? A Volts não está pagando Uber? Será que a Volts vai falir, gente? É, galera, está tendo muito boato aí sobre a Volts, né? Nos meus grupos, grupos aí do Telegram, aqui do... Também nos comentários aqui dos meus vídeos, né? Está circulando bastante nos meus canais gerais. Você que ainda não está no Telegram, tá? Lê, convido, está aqui na descrição do vídeo, entra lá. Tem muita coisa interessante, vai direto para lá, direto para o Telegram, tá bom, gente? E o assunto é que está surgindo é que a Volts está falida. A Volts está falida, né? Está sem grana, gente, para comprar bateria, para pagar Uber e também tem gente sem receber salário. Então, vamos lá. A saúde da Volts, gente, tá? Eu estou sempre em contato com eles. Eu tenho essas informações, tá? Tenho algum privilégio em ter essas informações. E eu posso aqui garantir para vocês a saúde da Volts, tá? Está 100%. Fábrica também 100% com a produção, tá bom, gente? Eu tive acesso aqui para vocês de indicadores de manufatura da EV1 Sport e também da EVS, tá? Eu tive esse acesso a essas informações. Só para você ter uma base, para vocês terem uma ideia. Eu tive acesso a essas informações para poder estar passando aqui para vocês. Então, não é fake news. Pode acontecer uma notícia ou outra desencontrada? Pode, infelizmente pode acontecer, tá? Mas a gente sempre vai estar aqui para passar a realidade para vocês e falar que teve algum erro e falando aqui a real, que é isso que está acontecendo agora, tá? Tá bom, gente? E sim, estou passando aqui para vocês para tranquilizar que está tudo normal com a Volts, tá? Completamente normal. Também as baterias, gente, elas existem. Elas existem, estão pagas. Mas o que aconteceu? Ela entrou na linha vermelha no porto de Manaus, tá? Baterias também têm esse problema, tá, gente? Ela pode acontecer isso, tá? A bateria é tida como carga perigosa. É outra forma de ser tratada. Então, pode acontecer algum atraso, tá? Mas tudo indica que vai sair hoje, tá bom? Tudo indica que está bem próximo para sair. Tudo indica que sai hoje ou nos próximos dias. Aí a bateria já vai estar liberada, tá bom? Já foram, nesse momento, inspecionadas, tá? E está aguardando apenas o fiscal liberar as baterias, tá bom, gente? Gente, agora vamos lá. Vamos pensar bem. Fala sério, tá? A Volts está com mil motos prontas. Mil motos elétricas. E eles realmente não vão ficar com baterias. Vai ficar sem bateria para essas motos, né? Claro, teve esse atraso. Mas será que a Volts realmente não comprou a bateria na moto? Vai ficar com essas mil motos elétricas paradas com a fábrica pronta. Produzindo a todo vapor. Eu tive acesso agora. Acabei de ter acesso a vídeos da fábrica. A fábrica em produção. Então, vocês podem ficar tranquilos em relação a isso, gente. Tem muito boato. Não dê ouvido a boato, tá bom? Fica ligado no canal que a gente sempre traz informação quentíssima para vocês, tá bom? Então, sobre o Uber também, né? Galera que tem acesso ao Uber. Assim, dado pela Volts, né? O que eles passaram para mim, tá? Que eles estão passando por instabilidade com a plataforma, tá? Eles me passaram que o time está acompanhando com a Uber. O que está acontecendo, né? Que está instável. Mais ou menos, em torno de uma semana, tá? Caso o problema persista com você, eles me pediram, né? Para pedir para vocês, para passar para vocês, para orientar a vocês para abrir um chamado pelo AP, pelo aplicativo, né? Ou pelo link que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, tá bom? Você vai falar direto com pós-vendas e abre esse chamado. Assim, eles vão conseguir verificar individualmente, né? O que está acontecendo, caso a caso. E também quantificar quantos clientes ainda estão enfrentando esses problemas, tá bom, gente? E sobre as demissões, né? Que o pessoal está falando, que a Volts está falindo, está todo mundo saindo, né? E também que não está pagando os funcionários, gente. A cada dia, o time só faz aumentar, tá? A Volts, o número de funcionários só aumenta, tá bom? As pessoas que foram desligadas ou saíram por conta própria, tá bom? Foram ou serão substituídas, tá bom? Pode ficar tranquilo em relação a isso. Como qualquer empresa próspera, né? Em franco, crescimento. Inclusive, vou postar pra vocês aqui na descrição do vídeo o link de vagas pra Volts, que a vagas está aberta. Até você, você mesmo que está vendo o vídeo, se você quiser trabalhar na Volts, você pode postar seu currículo, né? Vê lá no link direitinho como é que se faz pra poder tentar sua vaga também com a Volts, né? O que eu digo pra vocês, gente? Fique ligado aqui no canal, tá? Que eu tenho esse contato com a Volts, né? Por causa do tamanho do canal, relevância, a gente acaba tendo esse contato maior, tá? Tenho esse contato com a galera da Volts, ter o maior carinho e admiração por eles. Realmente, eles estão fazendo um trabalho muito legal, com muita vontade em melhorar. Errar, acontece. É humano, você não erra. Erra, não erra no trabalho, não. Todo mundo erra, acontece. Eu estou de olho neles, a gente bate esse papo, a gente conversa. E eles estão ali empenhados em melhorar sempre, tá? Pode ficar tranquilo em relação a isso. Estou aqui falando aqui pra vocês, sem problema nenhum. Tenho esse contato com eles e estou aqui pra passar pra vocês. Então, fique ligado no canal, como eu tenho esse contato maior com eles. Eu estou passando direitinho aqui pra você o que está acontecendo no dia a dia. Cuidado com fake news, tá, gente? Volts vai falir? Não tem bateria? Volts está sem grana pra comprar bateria? Sem grana pra pagar o Uber? Gente, mito total, tá? Fake news, ok? É bom deixar bem claro isso aqui pra vocês. Isso foi muito importante. Eu estar passando isso aqui pra vocês. E pra vocês, gente, mais uma vez, né, falando aqui, reforçando, que é muito importante estar falando, porque depois a pessoa vem até a mim perguntando como é que vai fazer, como é que não vai. Depois fica muito complicado. Então, pra você que vai comprar sua Volts EVS ou sua EV1 Sport, utiliza nosso cupom cashback, o Arley1, tudo em letra maiúscula, tá? Que você... O Arley1 com o numeral no final, né? Você recebe 1% de volta pra você. 1% você recebe de volta de cashback, tá bom? Pagou, um exemplo, né? R$20.000, você recebe R$200 de volta, tá bom? E assim em diante. Pagou R$25.000, R$25.000 na nota, R$250, você recebe de volta. E aí, vai deixar pra eles? Vai deixar pra Volts? Você joga R$250 fora? Você rasga R$250? Tu joga no lixo? Você queima R$250? Não, né? Então é como se você estivesse jogando fora. É como se você estivesse rasgando R$250, Se não, utilizar o nosso cupom cashback, tá? Utiliza e você vai receber de volta, além de estar ajudando a gente aqui no canal, a trazer informações tão preciosas pra você, tá bom? Pra vocês todos. Sempre um prazer estar aqui com vocês, tá? Não se esqueça, tá bom? Seja na loja ou seja no site. Comprou o Arley1, tudo em letra maiúscula, com o numeral no final, tá bom? Vai fazer seu seguro, vai comprar sua moto aí, motor a combustão, sua moto elétrica, seu carro, vai fazer seguros. Sou o Indy Seguros, tá? Fala lá com o nosso amigo Santana, tá aqui na descrição do vídeo. Clica nesse link, tem o botãozinho do WhatsApp, você já vai falar direto com o Santana, tá? Faça lá sua cotação de seguro, ele tem sempre o melhor preço pra vocês, tá bom? E você ainda vai receber 10% de desconto, é só falar que veio do canal, tá bom, gente? Muito importante essa dica aqui pra vocês, tá? Muito importante mesmo. Também fiz uma super parceria com o nosso amigo Daniel, tá? A parceria de manutenção de baterias, tá? De bateria de lítio, tá bom? Se torne um profissional em manutenção de bateria de lítio. Isso mesmo, esse mercado aí que tá em franco crescimento, né? Tá crescendo tanto aí os veículos elétricos, tá bom? Você vai se tornar um profissional em manutenção em baterias de lítio, tá bom? Aqui também na descrição do vídeo. Utiliza o cupom WARLE10, você vai ganhar 10% de desconto. Não se esqueça, tá bom? E você e a galera aqui de São Gonçalo, Niterói, Itaboraí, Maricá, vai amolar seu alicate de cutícula, sua tesoura, sua faca, acessível à cutelaria no centro de Niterói, tá bom, gente? Mais de 40 anos no ramo aí, prestando o melhor atendimento pra vocês e também o melhor serviço lá, vai ficar legal lá, eu garanto, tá bom? Super parceiros aqui do canal, super indico, tá bom? Todo mundo, não se esqueça, sempre um grande prazer estar aqui com vocês diariamente, seja sol, seja chuva. Hoje eu saí com chuva, deu uma paradinha, pensei que ia pegar muita chuva aqui, mas a gente pega chuva aqui com frequência com a nossa Volt EVS, tá bom? Venho me despedindo aqui de vocês, né? Peço mais uma vez para se inscrever, se inscreva no canal, não se esqueça, tá? Ativa também o sininho pra ficar por dentro de tudo e não perder nadinha, tá bom? E dê seu like lá, que ajuda muita gente aqui a produzir conteúdo pra vocês, que é sempre um prazer ter vocês aqui comigo nessa grande família, tá bom, gente? Valeu, fui e até mais! Tchau! 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 Tchau!